Bom dia, comunidade! No final da nossa paraxá, a Torá fala sobre um milagre que aconteceu e foi um milagre tão impressionante que o povo de Israel falou um cântico de agradecimento As Yashir Israel Então cantou o povo de Israel um cântico de agradecimento Nós sabemos que essa frase, As Yashir Mosheu Bnei Israel é conhecida para todos nós Foi o cântico de agradecimento que o povo cantou quando atravessaram o Mar Vermelho a seco Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho a seco e os egípcios vieram atrás e as águas se fecharam e finalmente estávamos livres de qualquer possibilidade de voltar para a escravidão do Egito o povo de Israel fez um canto de agradecimento E agora, 40 anos depois no final da jornada no deserto de 40 anos acontece um outro milagre que o povo de Israel fala de novo um cântico de agradecimento As Yashir Israel e o povo então se supôs a cantar e agradecer a Deus Obviamente nós sabemos que durante esses 40 anos teve muitos milagres que aconteceram com o povo de Israel até um milagre natural até um milagre que era comum de acontecer todo dia que era maná caindo do céu a nuvem protagena tinham muitos milagres mas esses dois o povo resolveu cantar o que tem de especial nesses dois? A Ásia chegou quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho certo? e os egípcios se afogaram e Baruch Hashem estamos livres não tem nenhuma possibilidade de voltar para a escravidão a gente cantou e agradeceu para Deus para Deus no final dos 40 anos o povo de Israel está chegando quase para entrar na terra de Israel eles tinham que passar num lugar chamado Nahal Arnon o Riacho de Arnon era um lugar muito estreito a Torá fala que tinham duas montanhas uma perto da outra tão perto da outra uma da outra que quem estava nessa montanha podia conversar com quem estava nessa outra montanha eram muito próximas e elas eram altas muito grandes e lá embaixo entre as duas passava um córrego um riacho o Riacho de Arnon certo? e aí o povo de Israel pela situação geográfica daquele local lá eles tinham que passar por dentro do Riacho era um Riacho raso como se chama assim dava para passar e eles tinham que passar por ali os emoreus que estavam ali na região e eles estavam sabendo que o povo de Israel está chegando para a terra de Israel para conquistar a terra de Israel eles falaram agora é a nossa chance da gente parar esse povo o que eles fizeram? subiram para essas duas montanhas se armaram de pedras pedras gigantescas toras de madeira e tudo e quando o povo estivesse passando embaixo naquele estreito do Riacho de Arnon eles iam começar a jogar pedras em cima deles eles iam ser enterrados ali mesmo era um negócio muito grande era uma montanha enorme e o Riacho eles iam passar por ali e aí o povo aí o que que Deus fez? Deus deixou a Torá para achar falar para nós que a montanha que ficava do lado que dava para a terra de Israel ela começou a andar um pouquinho a Torá fala que nessa montanha do lado daqui ela tinha umas 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 saliências e do lado daqui tinha umas cavernas assim que se eu encostasse uma montanha na outra essas saliências iam entrar no buraco da caverna certo? então eles ficaram todos ali empilhados nos buracos das montanhas e quando chegou na hora que o povo desalia passar lá por perto o que que Deus fez? Deus juntou as duas montanhas quando Deus juntou as duas montanhas todo aquele povo que estava escondido ali armado de pedras de pedregulhos para jogar em cima do povo judeu eles foram amassados pelaquelas saliências que tinha na outra montanha que entrou no buraco e eles ali se amassaram todos e depois que as montanhas amassou eles todinho então as montanhas voltaram para o lugar e começou a cair pedaços de seres humanos pedaços de corpos braços, pernas, etc começou a cair e o povo de Israel estava passando ali do lado e não estava entendendo o que que estava não nem percebeu o que que estava acontecendo eles estavam chegando lá só o que que Deus fez? Deus fez que esse poço milagroso esse poço de Miriam que agora era o poço de Moshe que Miriam tinha falecido esse poço esse olho d'água ele passou por dentro do riacho e quando passaram depois da montanha o povo já passou por fora as montanhas estavam juntas o povo fez a volta depois as montanhas se separaram o olho o poço de Miriam passou pelo meio e quando começou a jorrar água na continuação começou a jorrar sangue sangue, sangue, sangue aí o povo entendeu o milagre que tinha acontecido o milagre que tinha acontecido que todo esse pessoal estavam milhares e milhares de pessoas que estavam escondidas para apedrejar o povo de Israel Deus tinha resolvido o problema sozinho e aí então eles falaram o cântico de agradecimento por que falaram o cântico de agradecimento? nós nunca ficamos felizes pela destruição dos nossos inimigos nós ficamos felizes porque nós estamos livres dos nossos inimigos é diferente uma coisa é eu ficar alegre porque o outro se deu mal e outra coisa é dizer Baruch Hashem que eu não tenho ninguém mais para me botar a perna para me cair certo? isso em povo de Israel por que eles falaram o cântico de agradecimento tanto na travessia do Mar Vermelho quanto aqui porque eles não fizeram nada nada eles não precisavam fazer nada aliás se Deus não fizesse o olho d'água entrar dentro desse riacho e trazer com ele sangue o povo não ia nem saber que Deus faz milagres tinha feito aquele milagre quando eles viram isso aqui eles falaram Asia, Chile, Israel então o povo fizeram essa coisa cantar e agradecer a Deus obrigado a Deus por mais uma vez pela, sei lá infinitas vezes que o Senhor está fazendo milagres e salvando a gente hoje em dia nós nem temos ideia de quantos milagres Deus faz pelo povo de Israel e a gente nem sabe desses milagres ou às vezes a gente só sabe muito tempo depois muito tempo depois ou às vezes a gente nem sabe por isso que nós temos que estar sempre agradecendo a Deus pelos milagres que a gente vê e pelos milagres que a gente não vê teve uns anos atrás não sei se vocês lembram uns anos atrás que teve um professor de homem-bomba um terrorista que estava ensinando jovens como ser homem-bomba estava dando uma aula estava fazendo treinamento de botar o cinturão de explosivos e tudo e deu alguma coisa errada que explodiu tudo lá ele com os 20 alunos dele olha o tamanho do milagre eram 20 homens-bomba em potencial que iam sair Deus o livre para fazer algum ato terrorista algum atentado em algum lugar de Israel e Deus já fez eles lá entre eles só que essa informação vazou o milagre que Deus está fazendo que a gente nem ia se não tivesse vazado essa informação a gente nem ia saber como que Deus naquela vez naquele momento salvou a gente de 20 homens-bomba de uma vez Deus faz milagres sozinho que ele nem a gente nem sabe que ele fez por isso nós temos que estar sempre agradecendo agradeça mais do que reclame ou não reclame sempre agradeça essa na verdade é o correto porque a gente não tem nada para reclamar o que Deus dá para nós é infinitamente maior do que nós damos para ele nem dúvida nenhuma que nós estamos ainda se a gente vai botar no papel quem deve para quem a gente está devendo muito então agradeça sempre não reclame de nada faça seus pedidos para Deus agradeça para Deus pelo que você tem agradeça por Deus pelo que você ainda não tem e se Deus quiser todos nós vamos ter todas as coisas boas saúde panassá proteção vida certo e que só coisas boas e principalmente que a gente possa logo logo merecer a chegada de Mashiach que seja em breve amém bom dia para todos muita saúde e para todas e Shabbat Shalom para todos tchau 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 tchau